Pois é, a turma está reclamando, e com razão, do preço dos carros chamados populares. Porque os mais baratos do Brasil, um Renault Kwid ou um Fiat Mobi, já estão na faixa de 60 mil para cima. Mas tem o pior, vocês nem imaginam que as fábricas não estão satisfeitas com os resultados, com a rentabilidade desses carros baratos. Até porque desses 60 mil aí, põe aí 20 a 25 mil já ficam direto para os tributos federais e estaduais. Então a fábrica ganha dinheiro é vendendo carro acima de 120, 130 mil reais. Até porque se ela tem um carro de 160 e por qualquer motivo tem que passar para 170, esses 10 mil não fazem muita diferença. Mas para quem está comprando um carro de 60 mil, você põe mais 2, mais 3 mil, já pesa no bolso, com toda razão. E o que é pior, os carros não param de subir de preço. Por causa da inflação, por causa dos componentes importados, estão lembrados disso? Que ainda tem uma parte da eletrônica importada que encarece ainda mais o preço do nosso automóvel. Então existe já uma política, uma filosofia na maioria das fábricas para deixar de lado, deixar de produzir em volumes esses carros mais baratos e se dedicar aos mais sofisticados, aos SUVs, por exemplo, onde sempre se cobra mais que no sedã ou num hatch. E isso é uma política que está tomando conta das nossas fábricas. Então, se você está achando que o popular está caro, ainda dê-se por satisfeito. Porque pelo que eu estou percebendo, a tendência das fábricas é se restringir a modelos mais sofisticados, mais caros, maiores e cada vez se dedicar menos a esses mais em conta, mais acessíveis para o mercado. Tá nos vendo pelo YouTube? Assina! Cutuca o sininho! Afinal, você não quer ser notificado dos nossos próximos vídeos exclusivos como esse, explicando os bastidores da indústria automobilística? Mas além do YouTube, nós estamos também no Tik Tok, no Facebook, no Instagram e principalmente no nosso portal autopapo.com.br. Obrigado e até a próxima!